Música O Magno é a primeira da noite, tá pronto ele O Magriano Gomes dos Santos, é lá de Poupéia, terra dos duro O Toro é Magno, é o Al Capone do Beto Maia Pessoal do Fudeu aí, vamos chacoalhar O Toro de disputa final, o Toro de disputa final do Beto Vou preparando, preparando, Ribeirão do Pinhal O Adriano Gomes dos Santos, é só pra nova no rodeio Vou ajeitando, vamos pegar no Brê Eu tô na garupa, pia ousada A cultura musical de 1980, deixa cair Na semifinal Alô meu parceirinho, filho do Val, tá aí em cima Alô meu garoto, grande laçador Um abraço a você, meu boiadeiro Vamos ajeitando a disputa semifinal O Toro é Magno, é o Capone, é o Toro duro O Toro do Beto Maia pra ele Alô Anderson Laureano Vamos embora Adriano, vamos embora Adriano Não demora não Adriano Ajeitando, ajeitando na traia O Toro do Beto Maia pra ele Na disputa semifinal Vou ajudando Ajeitando na traia O Toro do Beto Maia, meu parceiro Pega aí, companheiro Quem tá apaixonado, dá um raiado aí, moçada Nas ondas e mais uma Num porco de espuma Eu vou beber até raiar o dia Eu vou pagar a conta A conta da tristeza O Adriano Gomes dos Santos Na disputa semifinal É tipo bem a terra dos duros Vamos embora Adriano, vamos embora Adriano A porteira agro-rural pra ele Al Capone, Toro do Beto Maia Na disputa semifinal Sim, mano Vamos embora Adriano Perdi o Aporteira no Capone, Toro do Beto Maia Pulou dando o croque e bota nele Vai no joelho, absorvendo o pulo dele Pulou dobrado, Adriano Palmas a ele Adriano Gomes dos Santos No Capone do Beto Maia Segura pra mim, segura, Pit Eu quero falar Vem preparando o Adriano dos Santos De Eculândia O Julio de Eculândia Vem nessa pinte O Toro do Beto Maia É o concreto pra ele Será? Pra curtir E aí, Pinha E aí, Pinha? Agradecendo o pessoal lá da Farmácia São José Obrigado, Biscoito Travesso Obrigado, Restaurante Novo Sabor Obrigado, pessoal lá Fecha Mariço Obrigado, pessoal lá também da Morena Bonita Obrigado, Escolachados Obrigado, Sabor e Arte Lopes Colchões Jornal Pioneiro Ômega lá, os visitantes Obrigado, Júnior A todos saudando esse evento Restaurante Novo Sabor Preparando o Toro Concreto do Beto Maia Na semifinal Abriu a porteira na semifinal Pro NKW Pula o dobrado Vai na dele Contra a sua mão Bota nele Manda o braço Vai na tua Palmas a ele Que que é isso, Puiu, velho? A nota do homem chegando 85 pontos Pode aplaudir, Ribeirão do Pinhal Simbora Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei É coxa e sobrecoxa Não tenho nervos de aço Oi, linda Sou feito de carne e oço Vem com os dois pés Apesar deste fracasso O Sérgio Adriano, o Sérgio Adriano Ele tá pronto na disputa semifinal De 1979 Chegando a cultura musical no Rodeio Estúdio pro Rodeio A qualidade batendo no PA Chegando no Arteson no Lancaster O truco acompanhando Meu grande parceiro Beto Tribolato A moeda radade Ajeitando Agro Rural A parteira Mandando 12 A disputa semifinal A disputa semifinal Pula do Rodeio pro Rodeio pro Rodeio Pula do Braga De Lancaster E do Beto Tribola Rabade O Chegando Salva Minas pode aplaudir uma salva de palmas a ele Quem sabe cantar, pode cantar Cabe as palmas aí Vamos Pessoal do fundão aí também Vamos ser felizes, cadê as palmas Anderson Ferreira vem lá da terra dos duros Lá do Lopesome, lá do Poupeio Abraço, irmão, doutorzinho, tá aí É o Caixara, toro duro O toro do Beto Tribolato, o toro do Beto Tribolato Ai, ai, ai Daniel de Periça Ei, Beto Maio, sua dor vem batendo Vou preparar o Luiz Gustavo Cozini O Safra Nova no rodeio Não tá descendo nem pra beber água O toro é problema O toro é handler, toro do Beto Maia O quatro motos dentro do rodeio Ajeita, bebim, tá na tua Toro do Beto Maia pra ele na disputa em Pinha Depois da última noite de festa Chorando e esperando Amanhecer Amanhecer As coisas já aconteciam Com alguma explicação Com alguma explicação O ele vem preparando ela de tupar O Luiz Gustavo Cozini vem no handler Toro do Beto Maia pra ele A porteira agro-rural Comércio de produtos agrícolas Obrigado agradecendo a todos os patrocinadores Ribeirão do Pinhal A festa bonita, a festa que vai indo embora Já tem quatro motos no rodeio Abriu a porteira pra ele A disputa semifinal Vai, baby! Rodando o boi na mão dele Cata lá Pula dobrada na contra Ia-ia! É handler do Beto Maia! Que que é isso, Beto Maia? A boa instância Fábio Aguiara E Epacabã! Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo A vergonha tá pronto O Maxi Miliano Oliveira de Andradina O tá pronto, tá no P8 No presente todo do Beto Maia Ajeitando Eu sou mais você, boiadeiro Pensamento de parada! Na disputa semifinal O pediu a porteira, pediu a porteira O boi ligeiro pula o picado Pula dobrada Cata ali Ajeita na traia É contratuado Presente do Beto Maia Iepenha Simbora Pitbull Alô pessoal da Matias Videoproduções, um abraço aí! Do Anderson Ferreira Ela me poupou no Caixara Toro do Beto Tribulato Pra ele! Tô cansado de amores Desses que amanhã se acaba Quer alguém pra preencher a minha alma Tô cansado de mulheres Que se mostrem interesseiras Que se mostrem interesseiras Pra ele! Anderson Ferreira A disputa semifinal Ajeita mu! Ajeita mu! Eu tô contigo! Na garupa! Pit! Deixa cair! A minha abertura na semifinal Pra ele Vai mu! Pula o dobro do Caça Caça a ele Ajeita na tua Pula o dobro do Contravel Ai 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 Caixara do Beto Tribulato Anderson Ferreira Segura, pit! Bandeira vermelha Na pista rádio Contato dele com o touro Ok? Parabéns Um grande animal Valeu, mu! Valeu pela luta! Simbora! Ele tá pronto O Edgar Lázaro Oliveira Ela de Londrina Bicho do Paraná No desatino Toro do Beto Tribulato Pra ele Hoje já tem 5 motos 4 automóveis É vice-campeão Do Barretão de 2004 É o campeão De Itamabe 2004 também Campeão lá Nos Estados Unidos Com mais De 250 mil dólares Em premiação É o grande campeão Tá pronto ele Edgar Lázaro Na disputa semifinal É a última minha Na disputa semifinal A vocezinha jacaré Depois dessa é você O grande Edgar Lázaro Na disputa semifinal E o que? Abriu a porteira Edgar Lázaro Pulou dobrado Vem na tua mão Achei da nele Cata o boi Cata, cata, cata Leva ela e vai parar Vamos aplaudir gente Vamos aplaudir o homem Vamos aplaudir Segura pra mim Vem cá Edgar Vem cá Edgar